E atenção, atenção, temporada de férias começando, o cuidado de pais e demais familiares deve ser redobrado, viu gente, com as crianças. Olha só o que as câmeras de segurança flagraram. Enquanto esse homem se preparava para sair de casa, uma criança vizinha teria puxado o freio de mão ou soltado de um carro estacionado. Perceba que ele age rapidamente, vimos nas cenas anteriores, ele consegue escapar do carro que desce completamente desgovernado. Vamos conferir detalhadamente essas cenas. Aff, desespero geral, hein? Apesar do susto e do dano material, ninguém ficou ferido.